Toca De jeito que eu não vou reclamar Hoje Eu quero me entregar De jeito a ti Ninguém pode atrapalhar Ninguém pode incomodar Hoje eu só Quero dar-te na tua E me perdi debaixo Dos lençóis Sei que Me podes dar Me dá, me dá, me dá Me dá Pois que eu quero Ah, eu quero Pois que eu quero Pois que eu quero Ah, eu quero Pois que eu quero Ah, eu quero Pois que eu quero Ah Meu corpo te ouve, então se tu queres eu quero Me perder em teu corpo, e encontrar em teu beijo Eu quero que tu sejas minha, pra te guiar debaixo dos lençóis Pois do teu corpo estou a fim Então me dá, me dá, me dá, me dá Pois que eu quero Ah, eu quero Pois que eu quero Ah, eu quero Pois que eu quero Ah, eu quero Pois que eu quero Ah Por que eu quero, eu quero Por que eu quero, eu quero Por que eu quero, eu quero Por que eu quero Toca do jeito que só tu sabes Me agarrar do jeito que eu não vou reclamar Hoje eu quero me entregar do jeito a ti Ninguém pode atrapalhar, ninguém pode incomodar Hoje eu só quero dar-te na tua E me a perder debaixo dos lições Sei que me podes dar-te na tua Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Porque eu quero, ai eu quero Porque eu quero, ai eu quero Porque eu quero, ai eu quero Porque eu quero Você tem o controle, meu corpo te ouve Então se tu queres, eu quero Me perder em teu corpo E encontrar em teu beijo Eu quero que tu sejas minha Para te guiar debaixo dos lençóis Pois no teu corpo é tão afin Porque eu quero, ai eu quero 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 Obrigado.